A gente não sabe de nada, gente. É, João, né? Meu Deus. A gente tá tudo muito preocupado com a família. Vocês acham que eu nasci ontem? Não, né? Com essa cara de... De novo. Com certeza você não sabe, né? Você não sabe. Você nasceu nos anos 2000, né, João? É, barba o problema? Não, não, não. Gente, para, pelo amor de Deus. Olha só, eu vi que era o Vitinho que tava correndo na praça. Vitinho? A voz dele era o Vitinho. Nada. Como assim? Como assim? Cara, eu não sabia que ele tinha entrado com essa vida, meu. Eu não acredito. Será que ele tá precisando de ajuda? Não é possível. Ele tá precisando de dinheiro. Olha, pensa comigo, gente. Esse tipo de coisa não se brinca. Eu também acho. Mas é sério, não é, menina? É. É sério, não é. É, não é, Vitinho. Olha, eu chamei a Bruna lá, ela se entregou. Tipo assim, vocês escolheram as piores pessoas. Vocês querem fazer uma tolagem legal? Ok, tudo bem, vocês já tomaram 5 horas do meu dia. Eu tô 5 horas tentando resolver isso aqui. Mas, poxa, eu contrato alguém melhor pra fazer, pelo amor de Deus. Não entendi, não. É, tô, 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 tô. É, eu cansei. É sério, se a Bia quiser ficar onde ela tá, ela fica, eu vou sentar agora, vou comer um McDonald's. E pra mim, olha, dane-se, eu cansei dessa brincadeira. Ah, eu também quero um. Eu também. Ai, é. Espera, gente. Quer saber melhor? Se vocês não admitirem agora que é uma tolagem, eu deixo vocês aqui. Eu vou embora. A gente chama Uber, né? É, chama Uber. Ô, Walter, eles estão de brincadeira comigo, viu? Com certeza. Eles estão me zoando, velho. É uma piada pra mim. Cara, sinceramente, pensando em chamar a polícia. Não, relaxa, relaxa. Já saquei. Você vai ver que... Confia em mim, tá? Eu tô com 500 reais aqui na Blaze, a gente precisa ganhar 1.500. A Sartre tá do nosso lado, vambora. Eu espero, né? Bom, hoje a gente tá aqui na Blaze pra ganhar uma graninha se divertindo. Porque, pra quem não sabe, a Blaze é uma plataforma de jogos onde você pode colocar seu dinheiro e ganhar mais dinheiro se divertindo. Mas, é claro, jogando com responsabilidade e só depositando na Blaze, que é dinheiro que você pode perder e que não vai te fazer falta. Lembrando que a Blaze é pra mais de 18 anos, tá, gente? Bom, já tô aqui na plataforma da Blaze e estamos aqui com 500 reais. Olha só, se você entrar na Blaze hoje, tá? Utilize esse código que tá aparecendo aqui na tela e você recebe um bônus de boas-vindas e a Blaze dobra o seu depósito até 5 mil reais. Só vantagem, ô, ô, você já usou o meu código, né? Com certeza. Obrigado, senão você ia ser demitido. Vamos de roleta, vamos jogar. Que cor agora? Com certeza, eu lembro muito. Cara, vamos de preto. Preto? Vamos de preto, então. Se a gente perder, você é demitido. Meu Deus. Tá ligado? Aquele patrão puro, aquele... Nossa, imagina ter um chefe assim, mano. Cara. Tá doido. Então tá, temos 250 aqui. Se a gente perder, a gente tem mais 250 pra recuperar. Vamos ver se você tava certo, Walter. Eu vou botar 250 no preto, Walter. Se cair preto, a gente duplica o dinheiro. Vambora. Tá, vamos lá. Rodou a roleta. Todos me querem amar aqui na roleta. E você acha que eu sou bala amada? Sou muito amada. Mas eu falo assim, mas... Meu Deus, a mulher tá discutindo com os caras, mano. O nome da mulher é Cruella. Tô dizendo que é mó amada. Preto. Ganhamos. Ok, Walter. 750 reais. Sai, eu jogo mais uma. Toma de... Quer mudar? Dice, né? Dice. Ok. Pra tentar ganhar esses 250 reais, a gente precisa completar o mil. Então se a gente colocar aqui 250, a gente vai ter que jogar mais ou menos em mais de 50% pra conseguir 250. Mas se eu botar os 750 que a gente tem, a gente pode reduzir muito e vir mais ou menos aqui, ó. Pagou. Mil reais. Maravilha. Ganhamos no Dice, a gente tem mil. Agora a gente pode finalizar isso aqui no Black Jack. No 21. A gente joga mil, ganha mil. Tá ótimo. Vamos sentar em alguma mesa aqui e vamos nessa aqui, ó. Essa mulher tá com cara de quem tá pagando bem. Essa aí não tá brigando, né? Essa não tá discutindo com os caras, não. Nossa, acabei de entrar numa mesa que todo mundo perdeu. Isso me preocupa. Mas ok. Vamos lá então. Vamos colocar aqui 500. Vamos botar logo nossos mil reais aqui no 21. Cara, eu tô hoje no... Sabe no online? Quando você não vai muito preocupado. Quer dizer, eu fui no começo, mas agora que eu já ganhei bastante... A sorte tá pro nosso lado. Ok, veio um mais. Tô me ligando. Opa, 21. Tá falando. Tá falando, cara. Mano. Vamos! Me paga, Blaze. Vamos embora. Já ganhei. Já fiz o 21. Pronto. 2.500. Ganhei mais do que eu precisava, cara. Fiz o Black Jack e ganhei um stream ainda. Ok, Walter. Começamos com 500. Nós estamos com 2.500. Tá ótimo. Se assim como eu, você também quer ganhar dinheiro na Blaze, é muito fácil. Pra você depositar o seu dinheiro, é só clicar nesse botão vermelho de depositar. Vai ter vários métodos que você pode escolher. Com o Pix, transferência bancária, Pipe, enfim, escolha o melhor método que você quiser pra você. Lembrando que a Blaze é pra nós de 18 anos e que se você entrar na Blaze de hoje utilizando esse código que tá aparecendo aqui na tela, você recebe um bônus de boas-vindas e a Blaze dobra o seu depósito até 5 mil reais, gente. Só lembrando, joga com responsabilidade, porque você pode perder também, mas... E também só deposita aquele dinheiro que você pode perder, tá bom? Nunca tira dinheiro das suas contas pra botar na Blaze, porque você pode perder. É isso aí, deu boa mais uma vez. Vocês estão de brincadeira comigo? Não. Não tinha um lugar melhor pra vocês esconderem ela, não? É. Ué, mas isso aqui é... É, ela que teve a ideia. E eu acho um lugar mó bom, é verdade. Ai, gente, pelo amor de Deus, velho, no apartamento da Ninha, ela tá lá dentro do apartamento da Ninha, é isso? Não, exatamente. É num cantinho, a gente achou outro dia. É que, tipo assim, ela tá lá em cima. Tipo na escada que tem frente. Lá, lá, lá em cima. Sério? É. Nos canos. Tá, bora então, vai. João, não fala pra ela que eu ajudei a contar, porque ela não vai mais me chamar. Vocês vão estar junto comigo, fica tranquilo, vambora, vai. Vocês vão estar junto comigo, fiquem tranquilos. Eu ainda quero ser madrinha de casamento dela, ela não vai me chamar. Ai, para com isso, Bruna. De verdade, eu tô muito decepcionado com vocês. Esse não é o tipo de brincadeira que você faz com um amigo. Ué, mas a gente se molha a cara. Por que não? Porque quando uma amiga pede ajuda, a gente ajuda, né? Ah, mas vocês não iam dividir o dinheiro. Na verdade, ela queria devolver, mas eu queria botar silicone. É, também. E a Bruna ia fazer a rinoflachia. É? Eu preciso, né, João? É, só que aí... É. Meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus. Tá, e para onde a gente vai? Vem, que a gente mostra o lugar. Você que... Aqui, opa. É, não foi a gente. Se você falar para a gente que foi a gente... Eu te falei que era lá em cima, João. A gente vai negar se você falar que foi a gente. Gente, olha... Ai, meu Deus do céu. Segura, 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 segura. Por quê? Tá tendo um elevador, cara. Você tinha que ter vergonha na cara, não medo. Quando eu pegar a mãe de vocês e ficar uma semana com ela sumida... Ficou estranho esse brincadeiro. É, eu tenho casada, meu. Você já viu a mãe do meu pai? Eu tenho pai, é. Nossa, não. Pelo amor de Deus, viu? É sério, essa é a pior trollagem que eu já vi na minha vida, gente. Tem noção que são sete horas da noite? Não foi tão ruim, não, porque você ficou procurando ela até te se encostam. Você acreditou. E vai ser ótimo ver a cara do Vitinho e da Bia agora. Você vai se lindadeiro? Vem cá. Para que lado? Aqui, ó. Essas lindas escutam a gente. É, briga com ela, gente. Ai, meu Deus. Eu estou ficando com medo de verdade. Cadê? Cadê? Shhh! Ele vai ligar, não vai fazer barulho. Não vai fazer barulho. Ela vai te ligar, eu estou fumando. Eu estou com medo. E aí Vai 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 Alô 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 Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ai, socorro! Ai, socorro! Paty, teve uma namorada e ela não tem cinco mil. Você falou que eu ia estudar e vai morrer. Ai, não me matou. Ah, é sério? Ah, não, véi. Serpensa. Serpensa. Foi mal. Como assim foi mal? Ah, velho, vocês contaram o que o jogo? Bora, só não vai entrar lá, porque não foi para você, ele descobriu só assim Nossa, vai segurar Eu duvido, tenho certeza que vocês contaram para ele Eu não trabalho fazer nada com vocês, nem um outro lado, vocês contaram? Ah, eu não falo, eu só falo que era horrível Não era horrível, meu plano era bom A gente ia ver se ele realmente se exportava comigo, velho E eu percebi que não, amor, porque a gente pediu 100 mil, você é feio Falou assim, e agora não tem 1 mil reais aqui, ele sabia Não, tem ali quase 3 mil reais Agora a parada é o seguinte, Beatriz, com essas não se brinca, tá bom? E vocês são péssimos Eu vi você correndo lá na pracinha Você viu meu carro, tenho certeza Eu vi seu carro Sabia Mas é que idiota Nossa, sério, vocês estão de nota zero, me dá meu dinheiro Você viu o carro? Vai, sabe Não tinha outro carro, sabe Porque a Pathy pediu o carro dela de volta E daí a gente não tinha Ah, era o carro da Pathy? É, era o carro novo da Pathy Por isso que você não conhecia, você já tem a Pathy de cada vez É, mas a Pathy ainda não sabe Olha, você me falou que era uma... ia fazer uma matelagem comigo Mas eu não desbrava Uma matelagem boa, eu falei Porque toda vez que você faz uma matelagem Você não acreditou nem um pouquinho? Você acreditou? Não, nem um pouquinho Que a gente sequerceu ela Não, mas você também foi horrível Na hora que eu falei Faz uma voz de homem Você fez a sua voz normal? A gente foi muito boa A gente fez a voz de pintinho Você tinha que ter feito a voz de outro homem Olha, gente, só tem que falar uma coisa Vai ter volta, tá? Tô indo embora, vou ser isso que se vê Tchau, tchau Tchau